Meus cabelos branquearam Marca que o tempo deixou Delirando de saudade Recordando o que passou Só ficou em praça Momento lindo, coisa do passado Você pensa que o mundo é fácil assim Do jeito que está pensando Hoje você está sorrindo Amanhã está chorando O destino me traiu Me jogou na solidão Eu perdi meus companheiros A mulher do coração A família me critica Mas ninguém me dá uma mão Sou eu que vivo sozinho Na triste desilusão E agora pra cantar junto com a gente Pai e filho Grey e Vandeir Segura Rafael de Porto Ferreira Ah, meus amigos Romerito e Roniel Recebam um abraço de pai e filho E eu também ofereço essa música Para o meu querido tio Vai, Hilton Meus cabelos branquearam Marcas que o tempo deixou Delirando de saudade Pelo tempo que passou Só ficou lembranças Momentos lindos Coisas do passado Você pensa que o mundo é fácil assim Do jeito que está pensando Hoje você está sorrindo Amanhã está chorando O destino me traiu Me jogou na solidão Eu perdi meus companheiros A mulher do coração A família me critica Mas ninguém me deu a mão Sou eu que vivo sozinho Na triste desilusão Sou eu que vivo sozinho Na triste desilusão Na triste desilusão